Depois de mais de nove horas de reunião ontem, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o texto base da proposta que altera as regras de aposentadoria. Daniel Ito tem os detalhes. Começou agora há pouco, às nove horas da manhã, a sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado para votar as duas PECs da Reforma da Previdência. Uma delas é o texto principal, que tem como base o texto aprovado na Câmara, e o outro é a PEC paralela, que inclui estados e municípios na reforma. Em caso de aprovação pela CCJ do Senado, as propostas vão seguir praticamente juntas para análise do plenário. Isso porque houve um acordo de líderes e alguns ritos processuais vão ser encurtados no caso da PEC, que inclui estados e municípios na reforma. Hoje à tarde também está prevista na Câmara dos Deputados uma audiência pública na Comissão Mista sobre a MP 890, a medida provisória que instituiu o programa Médicos pelo Brasil. Voltamos ao estúdio.